Olá pessoal, tudo bom? Hoje é conversa rápida, e é rápida mesmo, não é vídeo longo não. É até porque é muito simples de resolver o problema. Esse movimento, esse movimento não, na verdade é um sentimento que as pessoas têm de fora Temer, que o Temer está sendo um péssimo presidente e tudo mais. Ninguém discorda disso. A gente só não pode esquecer de algumas coisas. Em primeiro lugar, quem elegeu Temer? Quem elegeu Temer foi quem elegeu Dilma, ou seja, os petistas, os idiotas, tá certo? Então o primeiro ponto é esse, porque os petistas vêm com fora Temer, fora Temer, o Temer é golpista, o Temer é o cacete, como se o Temer tivesse sido eleito não por quem votou no PT, por quem não votou no PT, quando é o contrário. O Temer foi eleito por quem votou no PT. Então o Temer faz parte do pacote petista. É que quando não interessa mais, eles jogam no lixo. Quando servia, eles estavam juntos no palanque. Quando não interessa mais, eles jogam no lixo. Hoje em dia não interessa mais, né? Hoje em dia, só que o fora Temer deles tem uma safadeza embutida. O fora Temer petista é assim, fora Temer, sai o Temer e voltamos nós. Não é fora Temer e vamos sanear a política. Não, é fora Temer e voltamos nós, o PT salvador novamente. Então tem que tomar muito cuidado com essa safadeza petista. Porque por trás do fora Temer petista, tem a vontade e o desejo do PT de voltar ao poder. Agora, por outro lado, a presidência caiu no color do Temer. O que ele pode fazer? Vamos analisar o que ele pode fazer. Vamos supor que o Temer não esteja envolvido em nenhuma falcatrua e que ele queira sanear o governo. Tá certo? Ele quer fazer um governo bacana. Ele precisa, nós vivemos um presidencialismo, onde tudo precisa ser, todo projeto de lei precisa passar pelo Congresso. Tá certo? Então o presidente, para governar, ele tem que ter maioria no Congresso. Esse Congresso que está 80% ou mais envolvido com problemas na Lava Jato, que serão citados, serão denunciados, serão réus na Lava Jato. Então, como é que você quer que o governo Temer consiga uma maioria no Congresso, se ele não se aliar com os donos do Congresso? Sarney, Renan, Maia, Escunha, esses caras que estão lá há 250 mil anos. Ou ele se alia com esses caras ou ele não passa os projetos de lei. E para ele se aliar com esses caras, é lógico que tem que ter uma contrapartida. Você quer nosso apoio no Congresso? Nós te damos. Agora você tem que botar nossos amigos nos cargos de ministro, nos cargos de segundo escalão. Então aí vem, vem, é, é, Jucá, sai Jucá, vem Moreira Franco, vai sair Moreira Franco logo mais, vem Eliseu, sai Eliseu, vem Gedel, sai Gedel. É assim, é assim. O que vai fazer? Como é que vai resolver isso? Não tem como resolver isso. Esse que é o problema. Ah, não, não vamos colocar, eu não quero me unir com esses bandidos e quero fazer um governo limpo. Tá bom. Não tem maioria na Câmara, no Congresso. Não tem maioria no Congresso. Como é que governa? Não governa. Então, o que sobrou para o Temer? Uma. Ou ele não faz acordo com esses bandidos. Vamos, estou pressupondo aqui que ele não esteja envolvido no escândalo. Pode ser que esteja. Há indícios de que está, que esteja. Estou dizendo assim, na melhor das hipóteses, ele não está envolvido. Se ele quiser fazer um governo sem esses caras, ele não governa, porque não vai ter a maioria do Congresso. Ele não governa, não tem governo. O país para. A segunda opção, ele faz um acordo com esses donos do Congresso e governa. Só que aí ele tem que colocar esses safados que vão no Ministério. Aí, é claro, a opinião pública desce o cacete nele, porque não quer, evidentemente, bandido no Ministério. Só tem essas duas opções. Qual é a terceira opção? A terceira opção é renuncia. Tá, ele renuncia. Aí, quem é que assume? Rodrigo Maia e Eunício. Tá bom pra você? Tira o Temer e bota Rodrigo Maia e Eunício. Oliveira, presidente do Senado. Vamos ficar bem? Não, tá tudo cagado. Então, não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é, assim, tentar que a economia melhore até 2018 e tentar não defecar de novo na urna em 2018, como fizeram em 2014. É o que dá pra fazer. Não tem outra opção. Não existe essa loucura. Ah, não, vamos tirar o Temer e fazer outra eleição amanhã cedo. Não dá pra fazer isso. Isso não existe. Então, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é sair na rua e pressionar o Temer pra que ele tome as melhores medidas possíveis. Agora, não dá pra ele não se juntar com os donos do Congresso. Quem foi que colocou aqueles bandidos no Congresso? Foi o povo que elegeu e colocou os caras lá. Não foi o Temer que colocou os caras lá. Então, a população colocou aquele bom mando de bandidos no Congresso. Agora, aquele mando de bandidos são os caras com quem o governo tem que se aliar pra poder passar os projetos. Então, pra onde que vai correr? Não tem pra onde correr. O Temer, de certa maneira, ele tá refém disso. Ou ele se alia com os bandidos e passa os projetos e tenta governar o país, ou ele não se alia e não governa o país. E vai tudo pro saco. E se ele renunciar, aí cai direto no colo dos bandidos do Congresso. Então, pra onde que vai? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se dormir, o bicho estupra. Então, não tem o que fazer. É simplesmente não tem o que fazer. Não tem solução. A única solução que ele... A única coisa que ele pode fazer é colocar gente de bem na economia, que foi o que ele fez. A economia já tá dando uma melhorada. Esperado até 2018. É o que dá pra fazer. Não tem mais o que fazer. Não dá pra fazer mágica. Milagre não dá pra fazer. Então, é isso. Não tem o que fazer. Quem elegeu o Temer foram os mesmos imbecis que botaram aquela anta paralítica daquela Dilma no Congresso, na presidência. Agora, então, veja se da próxima vez, você que votou nesse lixo que saiu através do impeachment, veja se você não defeca de novo na urna em 2018, pra não cagar na cabeça do país. E não ficar quatro anos depois enchendo o saco. Pelo menos isso. Será que aprendeu? Ou vai continuar votando errado pra mais quatro anos, pra mais oito anos? Pô, né? Enfim, é isso. Não tem muito o que fazer. A gente pode pressionar. É só o que dá pra fazer. Vai pra rua, os movimentos se organizam, e pressiona o Temer pra ver se ele consegue ter o Temer e os caras do Congresso. Pra ver se, intimidados pela população, eles fazem algo de bem. Ou fazem menos safadeza do que o normal. É o que dá pra fazer. Fora isso, o resto é perda de tempo. Não tem mais o que fazer. Não tem pra onde ir. É simples assim. Tá certo? Então é isso. Uma saudação e até a próxima.